Olá turminha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula bem legal. Lembram que na nossa aula passada, a nossa borboleta veio aqui e deixou um grande desafio. A nossa Belinha deixou um desafio para vocês pesquisarem em casa objetos com a letrinha B, que é esta letrinha A aqui. Lembram? Pronto, ela ficou feliz por saber que cumpriram com o desafio. Legal, olha, como já trabalhamos a letrinha B hoje, nós vamos conhecer outra letrinha, tá? É a nossa letrinha C. Letrinha C, pronto. A nossa letrinha, ela vem logo depois da letrinha B. Então, letrinha B, depois A, C. C, tia? Sim, a letrinha C faz parte do nosso alfabeto. Olha só. C, cachorro, contonete, cadeira. Eu tenho certeza que na casa de vocês também tem várias coisas com a letrinha B. Olha, a tia Zana também trouxe aqui, ó, cavalo, temos carro, que tá mostrando aqui, ó, C de carro, C de cachorro, coração e temos também cobra, que tia fez pra vocês. Olha lá, que legal. E esta cobrinha hoje veio cantar uma musiquinha pra vocês. Quem sabe a musiquinha da cobra que queria subir no pé de limão? Vamos lá, vamos cantar com tia, tá? A cobra tem pé? Hum, não. A cobra tem mão? Também não. E como é que ela vai subir no pezinho de limão? Então, vamos lá. A cobra não tem pé, a cobra não tem mão, como é que ela sobe no pezinho de limão? Estica, encolhe, seu corpo é todo mole. Estica, encolhe, seu corpo é todo mole. Vamos lá. Em casa, eu quero todos vocês cantarem a nossa musiquinha, tá certo? Olha, como brinde, esta semana também, vai chegar a nossa Páscoa, né? Então, ó, brinde pra vocês, tá certo? O nosso coelhinho, tá bom? A nossa coelhinha, o nosso coelhinho tá indo de brinde nas atividades de vocês. Como a letrinha C, coelhinho, muito bem. Então, olha só, igual a borboletinha deixou um desafio pra vocês, o coelhinho também vai deixar um novo desafio. Cada um vai ganhar um coelhinho ou uma coelhinha. Então, eu quero que cada um de vocês coloquem um nome, dê um nome, um nome para o nosso coelho, tá certo? Agora, olha só, o nome tem que ser com a letrinha C, tá certo? Então, ó, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Cumpram o nosso desafio e até a próxima aula.